Salve, salve galerinha, eu sou o Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, Rafinha, beleza? Aí galera, para quem dá uma saudade do Rafinha, me pediram aí, trouxe ele de volta, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer um drible fácil e útil, daquela série do drible fácil e útil. Dribble facinho de fazer, você dá uma raspada na bola e traz de volta, tirando o adversário, um drible muito bacana de fazer. Antes da gente fazer o tutorial aí, né Rafa? Segue nas nossas redes sociais aí, eu vou colocar a minha, tá bom? A do Rafinha também aí, né Rafinha? Segue a gente lá, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aí e muito importante, o... O like Rafinha, o like Rafinha, o Rafinha esqueceu aqui cara, nossa convidão. Ei, não esqueça de deixar o like aí, beleza? Então bora para o vídeo, é nóis! Galera, então vamos lá, com o passo a passo, beleza? Ó, o drible então seria o quê? A gente dá uma empurrada, traz de volta, para sair para o outro lado, ok? Usando sempre a parte interna do pé. Então para você iniciar o drible, a gente vai usar a parte interna do pé, certo? Eu vou empurrar essa bola, eu não bato na bola, não bato, certo? Na verdade eu empurro a bola, eu empurro a bola até que o meu pé fique sobre a bola, certo? Então ó, a bola tá parada, vou empurrando até que o pé suba sobre a bola. Trago de volta e toco a parte interna do pé para o próximo lado. Então quando eu pisei aqui, que eu cheguei no limite, que eu cheguei no limite, eu trago a bola de volta, faço só isso ó, vou rolar o pé sobre a bola. Então, e toco aqui para sair do outro lado. Detalhe excelente, que você vai enganar muito o seu adversário. Na hora que você for iniciar essa empurrada na bola, é importante você dar uma passada para o lado, como se você fosse dar o corte aqui. Então você dá uma passada e volta, certo? Então ó, olha aqui. Você dá uma passada como se fosse entrar, volta e sai daqui. Certo? Simples pra caramba, ó. Só que cai mesmo, cara. E volta. Para o canhoto seria a mesma coisa. Você dá uma passada, empurra, pisa, volta e toca com a outra perna. O sentido é o mesmo. A gente usa o centro do pé, não usa a ponta, usa o centro. Certo? Você empurra até que o pé fique sobre a bola. Traz de novo e toca aqui. Certo? Estou de costas. Empurrou, traz de volta e toca para o outro lado. Certo? De ladinho aqui ó. Só para você entender a questão da empurrada. Empurrei, pisei na bola, trago de volta e saio para o outro lado. Galera, você pode estar usando uma outra maneira também no final do drible. Que é usar o lado de fora do pé para poder dar o corte. Então aqui ó. Na hora que eu fizer aqui ó. A empurrada, pisar na bola, trouxe de volta, usa o lado de fora para poder dar o corte para fora. Certo? Então no caso eu fiz aqui e ó, usei o lado de dentro. Então você tem a alternativa também de fazer aqui e usar o lado de fora para dar o corte. Usando o lado externo do pé. Beleza? A gente vai estar fazendo uns lances aqui para vocês verem. Bora! É nóis! Chega aí Rafa! Vamo! Tchau! Tchau! Galera, é isso aí galera. Treino bastante o drible aí. O drible é simples, fácil e útil. Vocês vão arrebentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar aquele like pesadão. Beleza? É nóis! Fui! Tchau! Tchau!